Olha, desde que entrei no Paul Lancer, se tiver que dizer uma coisa é mesmo clareza de propósito e de objetivos. Tu sabes qual é o caminho que queres seguir e só isso, só por si, já vale muito porque reduz-te muito as distrações que te aparecem no caminho e é mais fácil depois conquistar aquilo que tu estás atrás. É brutal, é brutal porque o grupo e o Roberto descem de todas as desculpas que tu possas ter. Obviamente que neste caminho é um caminho difícil, tens algumas dúvidas, se estou a fazer a coisa certa, se não há mais nada que eu possa fazer e toda a gente está lá para te apoiar e para te despedir de todos os preconceitos que tu possas ter e isso só por si também é muito valioso.